E na mina Ok, ok, cara, dá uma olhada por aí O relatório que eu vi dizia que tinha conjuntos de teste de minério Vai precisar de um Um conjunto de teste de minério, entendi O sinapro é meio vermelho, mas não brilha Tem uma superfície fosca Não é difícil de ver Testa o minério, tem que ter pelo menos 60% de pureza ou não serve Beleza, pode deixar Conjunto de teste, conjunto de teste Onde eu vou achar um conjunto de teste de minério Talvez um desses barracões Não tem nada aqui Combustível Quem diria Onde eu vou achar um conjunto de teste de minério Beleza Prontinho, conjunto de teste de minério Isso Combustível Combustível Dá pra usar isso aqui Beleza Um 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 E aí Ah, agora sim. É isso aí. Ok, o que ele disse? Rocha vermelha, superfície fosca. Sinábio. Beleza. Beleza, vamos ver o nível de pureza. Ok, beleza. Não é uma recompensa. Achei o girador. Agora. Precisado. Pronto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho que terminar de recolher esse minério. Eu sou muito aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Isso aí do exército. Ok. Acho que era isso que você queria. Beleza. É. Que maravilha. Ei, espera um segundo. Aqui. Polistireno. É, sabe? Aquele isopor de canecas de café, flocos de embalagem, essas merdas. Ei, cara. Como é que foi? Com a bruxa da Ilha Wizard. Tá falando da tenente Whitaker? Cara, eu disse pra deixar essa merda lá fora. É isso, soldado. Isso é tudo.